Quando era pequeno me ensinaram que quanto mais pilha você pega sobre qualquer assunto, mais aquilo que te irritou se perpetuará na sua vida. Afinal, todo ser humano tem a sua porção de sadismo e, por algum motivo, gosta de impor microdoses de sofrimento em seus pares. Isso se chama humor, que tem sempre um alvo, seja ele você mesmo, via a famosa autodepreciação. Tanto que hoje em dia esse conhecimento milenar já foi popularmente batizado de se ficar p***o é pior. Transportando essa ideia para o MMA, Paulo Costa, o borrachinha, com o biotipo que tem, sempre foi, é e sempre será zoado como bombado, trapaceiro e etc. E não adianta ele ter sido testado pela usada 14 vezes só em 2019 e ter passado em todos esses exames, porque no olhômetro ele já está condenado pela maioria. Então o brasileiro tem basicamente duas formas de lidar com isso. Ficar p***o, injuriado, ultrajado pela injustiça e já estabelecemos que isso só piora a fama ou nadar a favor da correnteza, não se levar tão a sério e rir junto. Borrachinha, portanto, foi pelo caminho do raciocínio, desde postar fotos suas artificialmente inflado, até semana passada, quando Israel Adesanya se mostrou preocupado com os exames antidoping do rival. O campeão alegou que era testado toda santa hora e que até na calada da noite bateram na sua porta. E Borrachinha respondeu, abre aspas, infelizmente para o Adesanya, a usada nunca veio me testar no Brasil, então você já é um homem morto. Ou seja, se meu inimigo expõe publicamente preocupação com um tema, por que não jogar isso de volta contra ele e de quebra não cair na pilha? Sim, é bem verdade que durante a pandemia, a usada está testando muito mais os lutadores que estão dentro dos Estados Unidos do que nos outros países. Mas repito, Paulo Borrachinha e Cláudia Gadelha foram os mais testados de 2019, mais de uma vez por mês. Então, como ele mora no Brasil, obviamente a usada veio para cá. Vi muita gente lá no post do Sexto Round no Instagram, aliás, o link é o primeiro aqui na descrição, tratando isso como coisa séria, como se fosse uma confissão ou algo do tipo. E francamente, me sinto até mal de ter que fazer um vídeo para explicar que é pilha, ironia, sarcasmo. Enquanto o cara estiver passando em todos os exames antidoping aplicados pela usada, ele pode e deve brincar com o tema. Disse aqui diversas vezes no canal que uma série de escolhas corretas justificavam parte do sucesso recente do meio médio Gilbert Durinho. E quero adicionar que o Paulo Borrachinha não fica muito atrás. O cuidado, o investimento e o perfeccionismo que ele tem com a carreira é admirável. Desde fazer muito bem o jogo da provocação e da notoriedade até investir alto num camp com quase 10 profissionais à sua disposição. E mais recentemente, criar de forma consistente bom conteúdo para abastecer o seu canal no YouTube nesse exato momento. Aproveitando que vai disputar o cinturão e a rivalidade com o Adesanya bota todos os holofotes em cima dele. Tudo isso é bastante trampo, é pensado, é personificação de um lutador moderno que entende o funcionamento do jogo como um todo. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí sobre essa nova pilha do Borrachinha? Se queimou ou faz sentido, como acabei de dizer no vídeo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. ontem à noite eu falei sobre o futuro da categoria até 93kg do Ultimate sem o Jon Jones. Quem vai se aproveitar desse vácuo de poder? Vamos ter um cara que vai criar uma nova dinastia ou o cinturão vai ficar pipocando de mão em mão? Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. E aí Obrigado.